Poderá inaugurar o marcador aqui no pavilhão municipal de Valongo. Indicação, atirar e o golo. E é grande explosão de alegria neste pavilhão municipal de Valongo com a equipa comandada por Paulo Freitas a adiantar-se no marcador com seis minutos e meio da primeira parte. Está feito o primeiro, vamos ver agora como é que reage ao Quai de Barcelos e qual a toada que o Valongo vai dar à continuidade deste gol ali. A ressaltar para o Jabraga, detrás da baliza, a tentar fazer ressaltar a bola. E é o golo da equipa do Valongo por número 88, Henrique Magalhães. Quando estamos a 19.27 do final da partida, aumenta a vantagem a equipa de Paulo Pereira é neste lance a levantar e a bater inapolavelmente o guarda-redo Ricardo Silva. Em jogo, começou de início, atenção, pode marcar, demorou tempo e marcou. E acaba por marcar Telmo Pinto. Teve posição, ou melhor, teve espaço, colocou a bola pela quinta, ou melhor, pela terceira vez no fundo da baliza do Ricardo Silva, mas muita passividade na defensiva. Aqui está, três jogadores. Zé... Lá está, Zé Braga perante o guarda-redas da equipa do Valongo. Por duas vezes a terceira não consegue, Zé Braga atira para o fundo da baliza. O 15 para o Barcelos. É com passo de palmas. Barulho insurcedor. João, tentativa do picadinho, um golo espetacular. Sem hipótese para o guarda-redo Ricardo Silva. Puxou o guarda-redas para um lado e um toque sutil por cima do número 0, 1 da equipa do Barcelos. Aumenta para 4. Fantástico, fantástica a forma como o João Soto consegue cobrar este livro direto. Não é nada fácil bater o Ricardo Silva, um jogador que tem feito fantásticas exibições, de grande valia, e a verdade é que... Vamos entrar nos últimos 30 segundos. Ainda solta e o golo. Bola no fundo da baliza, Soto faz o quinto golo da partida, quando a equipa do Barcelos jogava em inferioridade numérica. É aqui o lance a passar no meio de dois jogadores.